Eu quero saber Cariocha Se você tem histórias Porque você já entrevistou muita gente De muitos setores E você tem histórias de alguma cobertura Alguma coisa assim de jogadores de futebol Meio esportivo Meio esporte Ai minha boca Tem muita gente Porque né Alguém com um dentinho meio esquisito Vou contar uma história de Ronaldinho Gaúcha Aproveitar que o meu advogado Só perguntar pro meu advogado aqui Bicha, tá online Se prepara Aí vem aquele meme Tô falando sério, doutor Diego Figueiredo Amo Tem nome de advogado Gostei do nome Doutor, tô num podcast aqui babado E vou falar algumas coisas de Ronaldinho Gaúcha Se eu seguro a minha marinha Tamo aqui gravando Libera aí doutor, libera Doutor Diego Figueiredo Libera Libera doutor Mas vambora Então Vambora Vou contar uma fofoquinha aqui Tem uns anos atrás Tem até algumas matérias no TV Fama Uma amiga minha Ela saia com o Ronaldinho Gaúcha Ele era noivo Saia mesmo Pode me processar Ele era noivo E a minha amiga saia com o Ronaldinho Uma gaúcha E aí Ela falou assim Vamos lá com o Ronaldo Falei, vamos lá Que era conhecer a mansão dele A gente ia lá Almoçava Aí depois eu virei Já assim Começou a frequentar Comecei a frequentar a casa de Ronaldinho Gaúcha Só que eu nunca fiquei com o Ronaldinho Gaúcha Amor próprio, né? O povo Amor próprio não Fiquei com o colega dele É brincadeira, amiga Tô suando E aí eu tava de carro, né? Bebia, aquelas coisas E comecei a dormir lá Só que a casa dos jogadores É o seguinte Você não pode ficar com o telefone, né? Tem que deixar o telefone com segurança E você entra Pega depois Pega depois Mas como eu já era amiga Eu ia com o telefone Ah, aproveitei pra tirar umas fotos na casa dele Com fotos, isso, aquilo, outro, tá? Aí um belo dia Essa FDP Que não é amiga de ninguém Que saia com o Ronaldinho Ela Meu Deus, tá bem com bolha Eu queimei Minha filha deixou a prancha ligada Essa filha Ah, encostou? Aí tinha um cara O Ronaldinho Gaúcha Ele conhece muita gente internacional É Aí, gente É que se dane Você vive uma vez nessa vida Por favor Tinha um cara lá Muita Tinha um cara lá Que o Ronaldinho falou assim Era um americano Deixa eu ver o nome dele Que o Ronaldinho O Ronaldinho Gaúcha falou assim Aí, nega Pra você mesmo Pra mim Meu amigo gostou de você Tem o Google aí? Sim É que meu telefone é novo Nem o Google eu baixei, cara Que perturbação Tem joguinho aqui de ganhar dinheiro Ó, Black Joga no Google aí, amor O Google Aqui, acho que já foi Aqui, o meu foi aqui, ó Foi? Aqui Aí Aí Tô curioso Eu também Ai, meu Deus Tô ansioso Vou mandar real Comigo assim, ó Manda o papo reto Eu não faço meia palavra Nem a samaritana A bicha até se assustou já É, né? Aí O Ronaldinho apresentou esse cara Ai, nega Deve ser meu amigo Canta pra ele Canta pra ele Eu comecei a cantar Porque falou que ele era Produtor E cantou lá de fora E realmente Ele era americano Ele era gringo Comecei a cantar pra ele Oh yes Very nice Eu tô toda empolgada Caraca, carreira internacional Turnê Estados Unidos Ele falou Aquele Sabe quem era aquele cara? Aí tá Quem era? Calma Biado Aí Aí eu falei assim Caraca Chegou o meu momento De fazer carreira internacional A Nira Eu crente que eu sei a Nira Joguei toda a minha sensualidade Pro bop Meu charme Meu momento agora Falei meu momento agora Vou dar pra esse cara Vai gamar Vai investir em mim É uma mão Lava a outra Tá Comecei a beijar o cara Peguei o cara Dormi na casa de Ronaldinho Gaúcho O Ronaldo deu um quarto pra gente Ele tava espetando Na casa do Ronaldo Do Ronaldinho Gaúcho Cara Eu dei a noite toda Pro cara Mas tipo assim Eu dei a noite inteira Pro cara Achando que o cara Era o E o Aen do Black and Peace Até cu eu dei Eu dei tudo Falei Caraca Eu tenho que dar tudo Eu fiz um trabalho Completo Profissional Falei Cara Esse cara Vai levantar minha carreira Você é uma carreira É agora É agora Dei a noite toda Até de manhã Como uma cachorra Peguei minhas coisinhas Fui embora Mas eu tinha fotos Aí eu liguei Com o cara Com o cara O Will Aen do Black and Peace Que o Ronaldinho Gaúcho Me apresentou O cara Me enganou O Ronaldinho Gaúcho Falando que era o Will Aen do Black and Peace Aí nega Fica com o meu amigo É o cara Mas o cara Era muito igual O cara Do Black and Peace Eu falei Cara Esse é o meu momento Vou fazer carreira internacional Vou dar pro cara certo Puta merda E o cara Quem era? Não era O cara Aí liguei pro meu assessor Falei Bicha Sabe com quem eu tava agora? Eu sou a boa Elas dizem que elas são as boas A boa sou eu A bicha Queimona Falei Com o Will Aen do Black and Peace Viado Manda foto agora Que eu vou subir pauta Mandei foto A bicha começou a mandar as fotos Pros maiores ventos de comunicação Ele nem checou nada Ele nem checou Era muito igual Caralho Era muito igual mesmo Vocês não tem noção Era couve Do Black and Peace A bicha começou a disparar pauta Ligar pro jornalista Mandar pros maiores jornalistas Léo Dias Globo Pá 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 Ai o pessoal lá O Rafael Se você tá mandando fake news pra gente Pra redação Esse cara não Esse cara não é o cara do Black and Peace O Black and Peace não tá nem no Brasil Tá em tal, 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 tal lugar Esse cara A gente sabe tudo, né Esse cara que tá no Ronaldinho Gaúcho É um outro cara Que não tem nada a ver com o Black and Peace Falei Puta Pra quem eu abri minhas pedras A vergonha Ela veio estalanar Caraca Eu dei pro cara a noite toda Achando que era o cara do Black and Peace Falei, cara Meu Deus Falei, meu Deus Ai, meu Deus E eu não tinha bebido, não Tava na íntegra ali Super sobra Liguei pra minha amiga Por isso que ela ficava com o Ronaldinho Gaúcho Rindo da minha cara Que deboche Eles sabiam super Sabiam de tudo Eles armaram Que filha da puta Mas quem era? Era uma gaúcha Eu liguei pra ela Falei, só pira aí, filha da puta Ela sabia ainda por cima Te pego, eu liguei pro Ronaldinho Gaúcho Todo mundo rindo da minha cara Ai, que ódio Mas assim, foi bom pelo menos? Ele mandava bem? Não Você descobriu quem era o gringo? Não, até hoje eu dou E não sabe nem se é gringo Mas é gringo É gringo Puta merda Mas sei que eu dei a noite toda Achando que era o Black and Peace E o I am Cariuxa, socorro Que ódio disso Você voltou a falar com o Ronaldinho depois? Eu não Não, quem é o puto da vida Depois ele foi preso, viu? Bem feito Aqui se faz, aqui se paga O RG O RG Vou colocar lá errado Bem feito Foi preso Ficou dia na cadeia lá, né? Eu sei rezar A régua é boa Eu não bato boca, minha nega Eu bato é tão boa Eu bato é tão boa Eu bato é tão boa Eu vou pontar pra fora Eu vou me de fato